Música Neste vídeo vou mostrar-vos como tricotar uma boa amostra de tricô. Música Para tricotarmos a nossa amostra eu vou utilizar o fio Amália da Rosários 4 É um fio da categoria 3, trabalha-se muito bem com agulhas 4,5 e 5 Vem em novelos de 50 gramas com 130 metros Para sabermos quantas malhas temos de montar para a nossa amostra Podemos logo utilizar o novelo também como referência ou claro o tutorial que vão seguir Aqui neste caso vou utilizar o novelo, vamos supor que eu quero então experimentar este fio E aqui a amostra de referência são 17 malhas 10 centímetros com agulha 5 Eu tenho que montar sempre pelo menos mais 10 malhas do que aquelas que vêm indicadas aqui no rótulo Então 17 mais 10 daria 27, eu vou arredondar e vou montar 30 malhas Agora vou virar e vou tricotar as primeiras duas carreiras completas em liga E agora para a carreira 3 vamos começar a tricotar então em ponto gérsei, ou seja em meia Nas carreiras do lado direito, mas vamos sempre manter umas orelas em ponto mousse Então as primeiras duas malhas eu vou tricotar em liga Agora vou tricotar meia, mas vou só tricotar duas malhas e vou parar E agora quero explicar-vos como é que eu costumo fazer para marcar aqui na amostra Qual o número de agulha que eu utilizei e desta forma saber sempre Mesmo que perca as minhas anotações, saber sempre com que a agulha foi tricotada esta amostra Então vamos fazer uma laçada por cada número inteiro da agulha e depois uma malha de liga para os decimais Então vamos começar, eu estou a utilizar uma agulha 4,5 Então eu tenho que começar por fazer aqui 4 laçadas Eu quero fazer as laçadas, mas não quero alterar a contagem de malhas aqui na minha amostra Por isso eu vou trazer o fio para a frente para fazer a laçada E agora vou tricotar duas malhas juntas em meia Fiquei com uma laçada, agora vou repetir novamente Fio para a frente, duas meias juntas E agora novamente, fio para a frente, duas meias juntas E mais uma vez, laçada e duas meias juntas Então, desta forma eu tenho aqui as minhas 4 laçadas Que vão indicar que eu tricotei com uma agulha número 4 Agora eu quero utilizar as malhas de liga Para marcar cada um dos decimais da agulha Então é assim, eu faço uma malha de liga para cada ponto 25 Ou seja, eu agora tricoto aqui uma malha de liga Isto significava que eu estava a utilizar a agulha 4,25 Como eu estou a utilizar a agulha 4,5 Vou fazer aqui uma malha de meia para separar E agora aqui novamente outra malha de liga Então desta forma eu sei que tenho quatro laçadas e agulha 4 Tenho duas malhas de liga, então ponto 25, ponto 50 Portanto, utilizei uma agulha 4,5 E agora vou continuar a tricotar meia até duas malhas do final da carreira E agora aqui, a duas malhas do final Vou então parar e tricoto as últimas duas malhas em liga E agora na carreira 4, em todas as partes, todas do lado do avesso É só tricotar todas as malhas em liga E agora aqui no direito novamente As primeiras duas malhas e as últimas duas em liga E todas as restantes malhas em meia E vamos continuar a tricotar desta forma Até a nossa amostra ter aproximadamente uns 11 cm de altura E agora que a minha amostra já tem então 11 cm de altura Eu vou tricotar novamente duas carreiras completas em liga E agora vou então rematar todas as malhas E a minha amostra está pronta Depois da nossa amostra lavada e seca Podemos então medir Habitualmente eu vejo que colocam as réguas assim Mas isto não está correto Para medirmos a largura Ou seja, quantas malhas temos em 10 cm Devemos colocar a régua assim no centro da amostra Eu quero medir sempre Fazer as minhas contagens sempre na zona mais central da amostra Então o que eu devo fazer é Para contar as malhas em largura Devo colocar a régua assim A meio da amostra E aqui contar então Quantas malhas tenho em 10 cm E depois para a altura De facto assim Ela já vai ficar mais ajustada Mas a mesma coisa Eu devo trazer a régua para o centro da minha amostra E fazer a minha contagem aqui Portanto não vou fazer nunca a contagem assim aqui Perto das orelas Eu quero sempre contar na parte mais central da amostra Coloco a minha régua E vou então contar quantos vezinhos tenho Quantas carreiras tenho em 10 cm Espero que tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de partilhar este vídeo Com todas as vossas amigas Que também precisam de aprender a tricotar muito bem amostras de tricô E eu volto na próxima semana com mais uma técnica Obrigada Obrigada Obrigada